Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um dia de Aerotruck Simulator aqui do canal E galera, hoje a gente vai fazer mais uma viagem E olha o que nós temos aí hoje pra puxar, cara Antes nós trouxemos bagaço de cama, de cana Agora nós vamos levar a cana, né mano? Vamos usar aí o nosso manzão, mais uma viagem aí Topzera esse man aqui, galera Olha só, a gente tá aqui Deixa eu ver onde é que a gente tá Tarumã, galera Tamo aqui em alguma região de Tarumã aí, ó A gente vai levar essa carga até Clementina 206 km Porém Vamos ver como é que o bichão aqui vai se sair com essa carga, hein? Olha aí Uruz É peso, galera, é peso Só que o bicho é V8, né mano? Então ele não deve peidar muito, não Estamos aqui no interior aqui, galera, ó Olha aí, eu tô vendo que nós vamos sofrer, cara Olha o tamanho desse demônio Olha isso Caraca Eu tinha que ter pensado antes aí do Nossa, mas por que que eu tô indo ali? E ainda assim ainda peguei o caminho errado ainda, olha Não, mas eu posso ir aqui, ó Não, peraí Peraí Tô perdidão aqui Eu não, o GPS tá perdidão Eu posso ir por aqui? Carniça Tá louco Olha ali Vou voltar ali pra ir lá? Não, não dá pra nós ir por aqui? Cara Olha o bicho velho tá peidando, hein? Sei não, hein, galera Se vamos dar conta dessa entrega aqui, hein? Jesus Olha o tamanho É, mas o bichão tá se saindo bem, hein? Ah, eita Mas será que eu vou ter que ir lá embaixo fazer a volta? Pra que isso? Porque a gente já não pode sair ali e pegar a esquerda? Aí sim, vão me ferrar mesmo, hein? Caracos, galera É a primeira vez que eu tô fazendo uma carga desse tamanho aqui, hein? Maracai Tarumã Eu preciso ir Nosso destino final é Clementina Olha lá Pra que que eu vou lá embaixo fazer a volta? Rapaz Eu tô vendo que o meu manzinho aqui V8 não vai Não vai dar conta do recado não, galera Quer dizer Eu espero que a gente não pegue Olha aí o tamanho Curuz, cara Olha o lagartixão My God Primeira vez, cara Que eu tô pegando um Uma carga assim Bitrem Assim, pesada, né, cara? Rapaz O bicho velho Tá arregaçando Peso, hein? Olha, ele disse que eu tenho que ir lá Ah, e eu vou ter que ir mesmo, galera Tem as divisórias ali na estrada Ei, carniça braba Mas que coisa, galera Tive saído por lá mesmo Aí ferrou com a vida do papai Aqui, hein Vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa aí no tempo, hein Ó, a polícia para Essa aqui com certeza a gente não Ó Opa Eita O carro da polícia ali, ó Vamos ver se nós Consegue fazer aqui, cara Ainda bem que eu vi ali, ó Nossa Foi por pouco Vambora, bicho velho Hum, vamos ver aqui Ajustar as luzes Um farol Ah, aqui, ó Auxiliar frontal Auxiliar de teta Agora sim Aprendi Valeu, Gabs Pela dica aí, cara Liguei os faróis ali, ó Não tá Muito claro, não Mas consegui Show de bola Salve, Robinho Aí, ó Inscrito no canal aí, ó Passamos pela região do Robinho Aí, ó Muito top, galera Essa região aqui, hein Eu sei que eu fiz errada ali Aquela Aquela volta ali Mas Fazer o que? Foi por um bom Uma boa situação Eita, cara Agora vai ser difícil Atingir os noventinha Pro Lucão aí Que andava sempre no gás, hein Olha o tamanho, cara Se um V8 aí Tá Tá peidando, cara Mas se nós pega um outro aí Meio A gente tá sofrendo, hein Eu tô sentindo que ele tá sofrendo Olha o verdão Olha o verdão Dá a visão verdão aí, ó Essas cores é toga, galera Essas cores, assim Cores fortes, assim Fica massa no caminhão, hein Opa Já estamos pegando Um embalinho aí, ó Ali Rapaz Tem que tomar cuidado Com esse carretão aqui, hein Agora liga os faróis juntos Por quê, galera? Aquele ditado, né Descer Todo santo ajuda, né Caramba Deve tá fazendo uma média horrível Horrível Vou tentar Não perder o pega aí Da velocidade Vamos vendo aí, galera Depois dessa viagem aqui Provavelmente Acho que a gente vai pegar Um outro mod aí Testar um outro mod Mas Eu curti esse aqui Depois quero fazer Umas viagens com ele Opção 3 eixos ali na tração Nascemos também, né Vamos ver se a gente consegue Trazer Umas viagens aí Com 3 eixos na tração Muito bacana, galera É, o primeiro mod Que eu tô usando aqui No 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 Eurotruck, né Pode ser que Tenha outros melhores Mas Eu curti esse aqui, galera Curti muito mesmo, hein Olha aí Que da visão Lindo, cara Olha lá Já é dos novos, hein De repente A gente A gente consegue Um dafe aí Depois Pra fazer uma Fazer umas viagens Também, hein Galera Opa Vamos pegar a chuva Meia estradinha Assim Eita Acho que perdemos O pega Agora, hein Ourinhos Marilha Aí, ó Pessoal de Marilha Aí, ó Temos Pegar uma viagem De Marilha Aí, ó A galera Tem pedido Também Marilha Vamos tentar Pegar Algumas cidades Que a galera Tá pedindo Não, amigão Faz isso comigo Não Ah Me ferra Assim, cara Pra que Ai, ai, ai Olha Agora o mundão É nosso Chuva Que Deus Mano Vamos pegar 284 Aqui 167 KM Rapaz Do céu É o Tendel Galera Olha Mas é Do tipo Hein Que manzão Top, cara Vamos em busca De outros Modos De outros Modelos De caminhões Fazer os Testes A gente vê Como é que vai Se sair Os outros Modos Aí, também Agora que eu vi O ônibus Galera O pessoal Vim perguntando Também Cadê as viagens De ônibus E tal A gente vai ter Logo mais Fazer viagens De ônibus Também Tá trazendo Uma viagem De ônibus Também Ônibus É diferente Né Galera O jeito Da gente Tentar Não perder O pega Aqui Galera Eu gosto Também De fazer Uma viagem De ônibus É diferente Né Galera É Que Vigibilidade Tudo Mais É bem Diferente Opa Esta dupla Aí É o que Mais gosta Agora que Nós ganhamos O mundão Mesmo Vambora Não tem Nenhuma Rapaz Se eu Chego a Fazer Uma merda Aqui Nessa Velocidade Só Deus Passar O ar Só Jesus Salva Olha Na frente Tá um carro Me suspeito Hein Sei não Mas eu acho Que é Hein Com Certeza Tava Demorando E o pior É que se eu Se eu Me aproximar Dele Ele Vai me Mudar Ai Eu vi de longe Que era o carrinho Ai Um estradão Desse aqui Hein Galera Só Chama Ainda Que é Meio Abaixadinho Daí Nós Não Perdemos Pega Mas é A polícia Com certeza Muito bem Galera A gente deve Tá voltando Aí Com as Programações Normais De 3 a 4 Vídeos Por dia Daqui Por diante A gente A gente Tava Não Tava Conseguindo Vou Deixa eu Dar uma Reduzida Aqui Ó Não Tava Conseguindo Trazer Galera Muito Vídeo Peguei Peguei Uma gripe Véia Pavalesca E deu No meio E ainda Tamo Meio Se recuperando Daí Mas Logo Logo Acho Que Eu Creio Que A partir De Agora As Programações Já Devem Voltar Ao Normal Olha Aí Eita Bicha Véia Teidona Subidinha Vou Pegar Descendo Que Agora É Só Alegria Que Região Que Nós Estamos Aqui Quattá Estamos Passando De Quattá Não Ouvi Falar Em Quattá Estradinha Para Esse Lado Aqui É Show De Bola Galera Apá Olha Não Vendo Polícia De Frente Tá Com Face Em Ali Bicho Véia Olha O Carugo Véio Meu Deus Cara Achei Que Eu Não Ia Dar Conta Porque Quando Eu Peguei Essa Carga Ele Apareceu Informação Que Era Uma Carga Muito Pesada Para O Veículo Para Eu Rever As Confibrações Do Meu Caminhão Que Era Uma Carga Muito Pesada Vai Assim Vem Vem Vai Dar Agora Deve Para Ele 120 Mano Camilzinho Não Vai Fazer Bosta Nenhuma De Média Eles Fizeram Uma Pergunta Galera Nos Comentários Bem Assim Não Lembro O Nome Do Colega É O Que Que Eu Estou Achando Do Euro Truck Do American Truck Porque Em Comparação Com Eita Eita Em Comparação Aos Jogos Que Eu Jogava No PS4 De Simulação Truck Driver On The Road Né Galera Na Verdade O Colega Falou Se Você Não Trouxe Mais Truck Drive On The Road No Teu Canal Vai Ficar Só No Euro Truck Só No American Truck Galera A Respeito Dos Simuladores Assim Que Estão Que Eu Jogava E Estou Jogando Agora É Que A Gente Não Tem Nem Como Comparar Cara Truck Driver Do PS4 E O On The Road Com American Truck E O Euro Truck É Não Tem Fora De Cogitação Comparar Esses Games Aí E A Questão De Eu Não Trazer Mais Galera É Porque O Truck Driver Ele Se Tornou Uma Conta Já É Que Ficou Bem Injuativo Porque Nós Não Temos Mais Missões No Truck Driver Eu Estou Aguardando O Novo Mapa Nova Dlc Assim Que Surgir A Nova Dlc Do Truck Driver Eu Vou Adquirir Ela Vou Estar Vamos Aqui No Canal Para A Mapa Novo Mas Eu Vou Eu Vou Querer Trazer Aqui Para Nós Dar Uma Olhada Para Ver Como É Porque É O Jogo Que Eu Comecei No Canal De Simulação E O On The Road Eu Comprei E Eu Comecei Trazer No Canal Que Simulação E Sim Cara A Gente Agora Temos O Eurotrunk American Truck Então A gente Tem Conteúdo Para Caramba Para Trazer Agora No Canal Em Questão De Simulação Né E O On The Road E O Truck Driver É Uma Coisa Na hora Que Surge Novidade Eu Quero Trazer No Canal Galera Mas Gameplay De Repente A gente Traz Um Outro Do Truck Driver Do On The Road Para Gente Não Perder O Costume Dos Game Coisa E Né Mas Cara É Sensacional Quem Joga No Console Jogo De Simulação De Caminhão Você Passa A Ter A A A Euro Truck American Truck Meu Amigo É Uma Sensação Ótima Eu Não Digo Só Por Mim Que Passei Por Essa Experiência De Vim Pro PC Né Colegas Também Que Começaram A Jogar É O Euro Truck Cara É De Se Apavorar São Jogos Espetaculares Galera É Muito Show Então Então A galera Acho que Entende Essa Parte De Quando A gente Sai Do Console E Vem Pro PC Não Tô Falando Que Tipo Assim Ah Lucas Agora Que Você Tem O PC Vai Ah Fih De Kenga Tava Atrás De Mim Ali Não Vi Caramba Quando Vem Por Trás Assim Ah Lá Agora Foi Embora Faca Bonda Opa O S Capitara Rancharia Passamos Agora Galera Cabanão Sai Da Frente Amigão É Bicha Velha Aqui Tá Carregada Vamos Ver Se Eu Consigo Aqui Provavelmente É Fazenda Ou É Madeireira O Carro Dos Ovos Muito Bom Então Galera Essa Parte Que Eu Agora Virei PC Não É Isso Galera É Que É É Cara É Muito Mais Não Sei Se Ficar Para Vocês Nós Temos Muito Mais Acesso Muito Mais Variedade De Jogos No PC Do Que No Console Cara E Isso Até Em Questão De Preços Eu Fiquei Apavorado Com A Questão De Preço No No PC Cara É Absurdamente Muito Mais Será 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 Eu Vou Ai Milagre Cara Vamos Vamos Ver Se A gente Consegue E Daqui Agora A gente Vai Subindo No Mapa Até Araraquara Eu Acho Que É Galera Não Me Lembro O Nome Qual Que Cidade No Topo E A gente Vai Rodando Esse Brasil Zão Aí Opa Faixa Dupla De Novo Rapaz Não É Que O Nego Velho Tá Dando Conta Do Recado Mesmo Olha Aê Bicho Velho Muita Pecuária Pra Esses Lado Aqui Frete De Seis Ponto Oitenta Tonelada Galera Oitenta Tonelada De Cana Então Se ele Puxa Oitenta Tonelada Que Que É Que Não Puxa Mais Então Martinópolis Aí Ó Galera Pessoal De Martinópolis Aí O Menzão TVX Aí Do Lucão Tá Passando Aí Ó Ficar Esperto Agora Amigão Tem uma faixa dupla Lá na frente Não tem O carro da internet Aqui ó Rapaz Tu é corajoso De um bichão De um bichão desse Aqui atrás De ti E tu indo a oitentinha Meu amigo Não Acelera essa van Aí Agora vou pegar a saída ali Parapuã Onde é que a gente vai Clementina Usina de Clementina E tu é corajoso E tu é corajoso Não Aí O senhorzinho Me Se não fizer assim Meu amigo Você não vai não Olha aí ó Vocês tem que Que aprender Rapaz Minha Nossa Vamos Pé E dar Nessa subida Aqui Olha Comprimento 30 metros Vai Dar início Ou vai terminar Ali Só Cana Mano Só Cana Vou pegar Minha Aqui Cruz Cara É peso Galera Peso Peso Mesmo Pronto Cruz Bichão Véio Vamos botar Na próxima Galera Então Terceiro Eixo Eu acho Que não vai mudar Nada É só Estética Vamos testar Agora Vamos ganhar Um mundão Vou testar Para ver Se vai mudar Alguma coisa Com o terceiro Eixo Eu acredito Que não Mas Fica bonito Galera Fica bonito Isso Eu sei Não Perte Não Rapaz Galera Eu quero fazer Uma pergunta Para vocês Vocês que estão Acompanhando o canal Estão assistindo O vídeo Aí Vocês No PC Mesmo no PC Vocês preferem Jogar com o teclado E mouse Ou com o joystick Com o controle Que o pessoal Fica bastante Me falando Que tem como Jogar com o controle Eu até sei Que tem como Já vi Nos vídeos E a galera Ensinando como Faz para configurar Mas eu Particularmente Eu prefiro Teclado E mouse Eu joguei muito tempo No PS4 Controle Mas eu acho Muito bacana O teclado E o mouse Principalmente O mouse Na questão Para movimentar A câmera É muito melhor Do que controle Então Então A galera Que sempre Pergunta Se eu vou jogar Se eu nunca Quero jogar Com o controle Se eu prefiro Jogar com o controle Ou não Aqui no PC Galera Eu prefiro Teclado e mouse Particularmente Esse é o meu Minha opinião Eu gosto muito Do teclado e mouse Aqui Se eu consigo Passar Dá medo Mas eu acho Que vai dar Por andar na contramão Mas se eu estou Ultrapassando É 30 metros Rapaz O que eu faço O que? Às vezes Eu acho Que os caras Acho que a gente É meio Roubado 75 para M Vamos chegando Lá Então Eu acho Que Clementina O cara É meio isolado Para esses lados Aqui Só nós E Deus As estradas Muita fazenda Dá para ver Eu vou ver Galera Se eu consigo Pegar uma A gente tinha Falado de trazer Uma De gado De alguma fazenda Puxar Carga viva Vamos ver Se a gente A gente vai Conseguir Pegar Alguma carga Dessa Com o nosso Manzão Se ele puxou Essa daqui Meu amigo Ele puxa Qualquer outra coisa E agora E agora Minha nossa É marcha Se nós tivéssemos Um cambiozão Aqui Rapaz Aí Amigo Mantenha Agora Não estou fazendo Filo Ainda Tá bem Rapaz Achando Nós Embalá É agora Olha Aqui Já está Tudo Coído Aqui Tem Para Coir É Cana Meu Deus do céu Dá de aberto Só de olhar Para essas Canas Aí Consegui Subir O topozinho Ali Ó Ah não Pode ser Que a gente Pegue Agora Aí Porque é Mão dupla Do outro lado Então é Subida Para quem Vem Vai Meu amigão Vai 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 Que é tua Tafarel Só não Podemos ter Surpresa Do outro lado Ali Umas Luzes De boate Brilhando Ali Do outro lado 61 km Galera Será Que essas Bandas Aqui Tudo É Cana Rapaz Olha Aqui A terra Já foi Gradeada Ali Já está Meio Plantada É Pasto Mas Eu senti Que vai gastando Mais combustível Agora A barrinha Baixou Legal Um Trator Cheio Do top 10 Para essas Bandas Aqui Eita O ônibus Ele vai Segurar Nós Ali Rapaz Não Timpa Contijo Apertei o mapa Aqui Rapaz Era um N Aqui Ah Marceirão Contijo Fiz altas viagens Com o Contijo Para Contijo Olha Um Postinho Aqui Rapaz Outro Postinho Ali Depois De quilômetros Aparece um posto Um do lado Do outro Daí sim Né Correto Aqui Ainda Rapaz Deserto Esses lados Aqui Vamos ver Quanto é Que vai Meu Deus Galera Aconteceu Uma merda Aqui É dois palitos Olha isso Vai Quem vem Lá na frente Minha Nossa Boa de freio É galera Boa de freio Ela é Nossa Cara Tava demorando Cara Eu ia subir Isso aqui No cais Cara Parapuã Galera Estamos passando Por Parapuã Minha Nossa Turbina do Man Velho Tá me Cheando Já Cara Deu Mantei o pé No doze Aí As tadezinhas De Parapuã Então Ó A linha Do trem Aí Rapaz Linha Ferroviária Silinho Ali Vamos ver Se ela reganha De novo Bem Bem Vindos A Parapuã Olha Deve ter Alguma Empresinha Ali Ó Próximo É Testino Clementino Galera Nosso Testino Final Cara Que Diferente Para As paisagens Para cá Muita Parte De Agricultura Fazenda Vamos lá Visitar Usina De Cana Vamos levar Só 80 toneladas Para eles Processar Que Asfaltinho Bem Feito Cara Eu acho Que depende Da região Porque eu já Vi Lugares Que a galera Jogando Que a entrada É bem E não dá Para ir Rápido Assim Não Galera Já tem Filo Ali Na frente Pelo menos Não é Faixa Contínua Para nós Aqui Ó Você Que Mato Que É Ainda Bem Que Não Foi Ó Tio Tio Só esperando Carretão De Cana Passar Do lado Para Chamar Na Botina Força Meu amigo Bora 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 Até o Cara Rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos encostando Em Clementina 29km Galera Decidinha assim Eu consigo ganhar Um embalinho Minha Nossa Foi metade Quer dizer Tá na metade Do tanque Mas eu notei Que baixou Consideravelmente Claro Mais peso Mais consumo Mais gasto Mais força O caminhão faz Olha Se não fosse a polícia Eu ia aproveitar Olha o balão Ali naquela subida Dá o tipo Olha O tirão Lindo do lado Que pena Nossa Nem aparece Clementina Ali E o pior Galera Que eu Fiquei preso Nessa parte Aqui Agora Não tem Muito O que nós Fazer Vou ter Que ir Atrás Desses Janos Aqui Até FJD 0364 Vamos Meu querido Até que Tá indo Uma velocidade Tranquilo Né Oitentinha Acho que Eles estavam Se segurando Mais Aí Mas Alguém Vai desviar Não Não Só tu Ah Se não Perdi O pega Mas Aí O Campinho Plantadinho Aradinho Ave Maria Que era A hora Muito Bem Galera Já Aparece Ali Clementino Nossos Radares Cara Sato Sato Polis Luiziana Luiziana Valeu Tio Onde é que tu vai Desviou e vai entrar aqui de novo Polícia também Santopis Luiziana Que doideira Rapaz Estavam meio Perdido É amigão Tem que chegar lá embaixo Pelo menos Dos 90 Daí Deu Não Muito Peso Mais Uma Mais Uma Opa Tem um Rebote Pertinho Ali Mesminha Para nós Fazer Usina Clealco Chegando Ali Na Usina Clealco Então Usina De Cana Tem Ninguém Vai Ó Falando E as Forte Tem Tão É Isso Aí Ó É Não É Tão Ruim Não É Tão Ruim Tão Ruim Não Tão Tão Ruim Tão Ruim Tão Ruim Tão Bem Meus Queridos Vamos Chegando aqui na usina Clealco, então. Vamos ver que acho que tem balança pra nós entrar. Eu acho não, tenho certeza. O peso brudo veio 95, não está nas melhores condições. Danada, é importante que eu cheguei. Olha aí. O mesão já chega apavorando, hein. Vamos ver onde é que vamos descarregar isso aqui, hein. Ah, é lá pelo outro lado. Vou ter que dar uma volta lá. Eu senti do contrário. Meu Deus, cara. Olha o tamanho. Aê. Excelência em qualidade. Deu uma passadinha aí. Tá aí, galera. Uh, rapaz. Passemos algum em sufoca aí, ó. Excelente. Coisa boa. Conseguimos entregar tudo certo. Muito obrigado, galera, por acompanhar a nossa viagem bitrenzão pesado hoje aí. Dê no like se você curtiu o vídeo. Fica comigo e até a próxima. Fui!